Amigos do Off Grid, Tony, só lá para mais um vídeo Aqui onde é o meu sistema, tá instalado, ó o aranzé que nós estamos fazendo aqui Aqui não desiste não, irmão Aqui sofre, mas continua E ó o meu sistema aqui, 12 volts, na roça Funcionando aí de boa Aqui a bateria tá topada ali, porque nós já ligamos a furadeira aqui Pra furar a parede, uma esmergadeira aqui, ó Uma vez um inscrito aí, não, inscrito não, meu amigo Aldori, tava com o sistema lá e ele achava que um Dois controladores e um trabalhava mais que o outro, zerava, mas é normal, olha aqui Esse apenas com 34 watts, daqui a pouco zera E esse com 198, porque a bateria tá em flutuação Tá quase completando, o lâmpada, TV, geladeira ligada, né Amigos do Off Grid, que tá querendo ficar 100%, sua geladeira tem que ser econômica Porque aí você consegue ficar Olha aí, ó, tá só que baixa, tá vendo, ó Só que baixa, daqui a pouco zera Então, o sistema funciona bem quando você dimensiona com equipamentos mais econômicos, né Aí ele vai funcionando Como eu tô fazendo essa bancada aqui, ó Se eu for precisar mudar o meu sistema pro lado, eu tenho lugar onde colocar as baterias também Entende? Porque eu tenho que fazer do lado de cá um sistema pra colocar ferramentas E aqui é uma dispensa E você tem que colocar seu sistema pra ser econômico Com coisas que funcionam e mais econômico Então, seu sistema é off grid Você não vai comprar um equipamento que tem 2.000 watts e seu inversor não toca Você não vai comprar uma furadeira de 1.200 watts e seu inversor não toca Você vai comprar aqui que seu inversor toca Você vai comprar uma geladeira que seu inversor toca Ou que você vai futuramente botar um inversor melhor, né Então, é isso aí, ó Ligado, funcionando Aqui tá um pouco nublado Só vai e volta Mas Meu banco de bateria tá carregado Entrou em flutuação, né Por isso que tá entrando em flutuação Porque um dos controladores vai diminuir A potência Ele não vai mais Olha aqui, ó Sessenta e sete volts e meio Porque é ligado em série Mas a tensão é essa Mas a amperais é só essa 1.1 1.0 Ele vai zerar Porque O PMR vai dar conta de gerar Para o consumo Porque o banco de bateria tá carregado Beleza? Se gostou Desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe o comentário Deixe o dislike também se não gostou O importante é que você participe Até o próximo vídeo Tchau Obrigado